Olá, estamos começando mais um Espaço Comunitário, um programa voltado para a cidadania e as boas práticas que acontecem aqui na cidade de Taubaté. E no nosso bate-papo de hoje, vamos conversar com a professora Eliane Humberg, do Projeto Olharte. Tudo bem, professora? Tudo bem, muito prazer estar aqui com vocês, que legal que lembraram do nosso projeto e de trazer aqui tudo o que a gente faz, né? Isso é um prazer imenso estar aqui. O prazer é nosso, a senhora seja muito bem-vinda aqui à TV Câmara. Muito obrigada. Professora, a dança é uma das três principais artes cênicas da antiguidade. E hoje? Na opinião da senhora, qual a importância da dança como expressão cultural hoje? Para mim, continua como sempre, assim, né? Uma grande dádiva para o ser humano em si, né? Tudo que nos traz, assim, em todos os aspectos de maturidade, do conhecimento do ser, né? De se identificar consigo mesmo, né? Essa coisa, assim, sempre de nos trazer mais força diante do ser humano com relação às suas práticas, ao seu encontro consigo, com o outro. Acho que tudo engloba num descobrimento do ser que a gente encontra muito na dança. E a dança é muito completa, né? Porque ela tem a questão do conhecimento do corpo, do movimento, da educação. É, isso nos traz, são qualidades, são quantidades. Não tem como quantificar tudo que se traz dentro desse aprendizado, eu acho, né? Porque, para uma prática em si, além de, não é só uma movimentação. Para que a gente se movimente dentro de uma determinada técnica, tem que haver um encontro e um entendimento do porquê eu estou fazendo aquilo, né? E esse que eu digo que é um amadurecimento do ser, assim, sabe? O que nos instiga a fazer tal coisa, né? E esse é o descobrimento geral, assim, de cada passinho, de cada degrau dessa escada do conhecimento. E a dança também tem uma forte ligação com a educação, né? Principalmente nas escolas, no ensino da arte. E muitas vezes ela é um dos primeiros contatos que as crianças têm com a arte, né? Isso é fundamental. Com certeza, o trabalho em grupo e tudo que isso traz com relação ao porquê eu estou aqui, o respeito com o colega, o respeito consigo mesmo, a disciplina que esse encontro, né? De uma certa forma exige da questão de tudo, assim, é postura, não só que a gente fala de postura, de uma postura corporal, né? Mas uma postura do próprio ser, como eu devo me portar nesse espaço para fazer determinada atividade. Então, isso engloba todo o conhecimento que se cada vez mais agrega ao conhecimento do movimento, é o porquê de eu estar ali, qual é a relação que eu tenho com os meus colegas, a minha importância de eu estar nesse determinado espaço e de respeitar o espaço do outro que está ao meu lado, o quanto isso é grandioso dessa comunicação entre esses seres, né? Então, essa questão, assim, é de tudo, assim, de disciplina, do ser e estar naquele momento. E na Grécia Antiga, a dança era frequentemente ligada a jogos, né? Especialmente nos Jogos Olímpicos. E, para ilustrar um pouquinho melhor, a nossa itagiária Débora Santos fez uma matéria que fala sobre a dança como atividade física. Vamos acompanhar. Com certeza você já ouviu o famoso ditado de que quem dança, seus males espanta. Mas você já parou para pensar em quantos males a dança pode combater? Eles são diversos. E, por isso, muitas pessoas optam pela prática como atividade física. Um deles é a melhora da coordenação motora, melhora da memória, vai fazer com que a pessoa tenha uma melhora da sua capacidade aeróbica, que seria o que a gente chama de fôlego, né? Pode melhorar, não necessariamente, mas pode melhorar a flexibilidade. Além da atividade física, a dança é uma ótima forma de terapia. Alguns especialistas já indicam a atividade para combater sintomas emocionais, como a depressão, ansiedade e até mesmo a timidez. Um combo perfeito que contribui para a longevidade dos praticantes. É comum a gente escutar de quem pratica assim, ah, eu quando entro aqui para fazer a aula de dança, eu esqueço todos os meus problemas para trás. Eu esqueço que eu estou com dor, eu esqueço que eu tenho coisas para fazer em casa, eu esqueço que eu tenho conta para pagar. Se você ainda não testou os efeitos da dança em seu corpo, não é tarde para experimentar. A dança é recomendada para todas as idades. Pensando numa criança que ainda está num processo de desenvolvimento, está aprendendo a realizar alguns movimentos, é extremamente importante para que ela tenha uma vivência motora de diferentes movimentos para que na vida adulta ela seja uma pessoa mais desinibida, mais solta e tudo mais. Para um adulto, vai auxiliar na melhora da coordenação motora. E para a terceira idade, tem essa característica do convívio social. Ou seja, a dança é extremamente democrática. Quanta coisa, né? É uma delícia. É uma delícia. E conviver com isso a todos os momentos e além das diferentes idades, o quanto o benefício de cada etapa, o que traz isso é grandioso. E a gente poderia considerar a dança como um remédio para a saúde física e mental? Eu sou suspeita em falar, né? Mas agrega muito, sim. Eu diria que com certeza sim, por tudo assim. Porque esse controle, eu digo que a mente é um grande responsável pelo nosso bem-estar. E dentro desse corpo está tudo isso. O como eu me porto naquela atividade, como aquilo está me chegando dentro do meu conhecimento, das minhas experiências, quais as sensações que eu estou tendo ali. Então, tudo isso direcionado para uma turma específica, o que isso nos traz de benefício é incalculável. E agora, falando um pouquinho da sua trajetória, conta para a gente, assim, como que a dança se encontrou com o caminho da Eliane? Nossa, a história é longa. Mas eu acredito que não seja muito diferente de muitos outros profissionais. Sempre tive relação direta com as atividades extra-classe, né? Estava vendo na reportagem quanta coisa traz a escola, né? E o quanto isso é grandioso que os alunos realmente vivenciem isso, né? E aproveitem as atividades que realmente agreguem os valores dentro da escola, né? E essa aproximação, daí sempre dentro das atividades extras da escola, até um pouquinho começar a ser direcionado um pouquinho melhor, até procurar uma escola de dança para agregar maiores valores, maiores questões técnicas. E isso sendo desenvolvido dentro de uma escola de dança. E eu também sou grata por quando eu fui procurar essa escola, já tinha idade também para fazer as três áreas que eu trabalho hoje, que é ballet clássico, jazz e dança contemporânea. Porque isso acontecendo comigo ao mesmo tempo e essa trajetória sendo juntas, eu acho que também agregaram valores maiores corporais em questão de conhecimento e de o quanto uma técnica soma com a outra, né? E o quanto elas se encontram e o caminho, né? O quanto nos ajuda a ser mais forte. E dentro disso, e os estudos indo paralelos até procurar uma universidade de dança, e sou graduada em dança, e eu sou pós-graduada em arte, corpo e educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E como que foi esse momento que a senhora descobriu que não é isso que eu quero fazer até quando eu puder? Eu acho que isso vai do caminho, assim, na verdade. Eu acho que isso sempre a gente vai vendo pela nossa aproximação no dia a dia das coisas que a gente faz, né? Ah, tem várias atividades, e aquilo para qual eu vou, né? Então a gente já sempre já vai por um caminho que se identifica mais, que gosta mais. E dentro disso, por isso que eu digo que a escola e todas as atividades que qualquer município possa oferecer, né? Para os seus munícipes, o quanto é importante que dá oportunidade para ampliar os horizontes, assim mesmo. Para ajudar a realmente ter aquela experiência, vivenciar e saber, não, é isso mesmo, eu gosto, é por aqui mesmo que eu vou, é isso que eu estou me identificando e possa ir fluindo, né? Crescendo dentro das atividades. E dentro do grande leque que a dança oferece, né? Dança de salão, dança popular. Por que a escolha do balé, o jazz e a dança contemporânea? Boa pergunta. É que são áreas, assim, que me... Não que as outras não sejam, mas essas me agregaram maior, uma amplitude maior de conhecimentos e de... De repente, de caminhos diversificados por várias coisas. A gente viu algumas coisas na reportagem das questões de coordenação, da questão de flexibilidade, da questão de dinâmicas, né? Então, e isso tudo, assim, dentro de uma aula, uma gama de valores em questões de percepção, de o quanto eu posso... Cada uma me oferece em questões de trabalhos variados, das questões das sensações e percepções que eu posso agregar. E isso pode construir um ser mais fortificado em questão de pensamentos, de direcionamentos, para onde eu devo ir, como, sabe? Como me portar, o que fazer. Então, dentro de um corpo que trabalha essas técnicas, isso me... Cada vez foi me impulsionando mais que eu quisesse mais conhecimento e mais conhecimento. E isso não adianta, né? Quanto mais a gente... Mais a gente quer, mais a gente quer e mais a gente acha que não sabe nada mesmo e vamos embora, vamos atrás, vamos atrás, porque acho que é por aí. Tem a questão da paixão também, né? Isso a gente não explica, às vezes bate e vai. Com certeza, também. Também. Isso é uma coisa de identidade, né? De identificação, né? Pelo que se faz, pelo que se gosta. É um prazer enorme. Eu sou muito grata por eu poder, nesse nosso mundo de hoje, né? Eu poder ter me mantido numa trajetória dentro de algo que eu realmente gosto e amo e que é a minha vida, né? De eu poder estar vivenciando isso a cada dia e isso é gratidão mesmo. Gratidão por uma trajetória que eu possa fazer com que eu me identifico. Legal. Nosso papo está fluindo bem, mas o tempo do nosso primeiro bloco acabou. A gente vai fazer um rápido intervalo e já volta. Não sai daí. Continue acompanhando.